E aí, filha naranja, sejam bem-vindos ao canal Pecto Ming, vloga, 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 vloga E hoje, galera, eu quero mostrar pra vocês algo incrível, a Ashley vai cortar a sobrancelha sozinho, olha lá, mostra lá E ela cortou aqui! É, ela é chupi poderosa Subi poder, ela arrancou a sobrancelha Vê se pode Eu, quando era pequeno, sem querer, cortei meu cabelo também errado, meu pai raspou a cabeça Será que agora tem que fazer a mesma coisa que meu pai fez raspar a cabeça? Tem que deixar o coelho Raspar o resto da sua sobrancelha? Não, pelo amor de Deus Vou mostrar pra vocês hoje os vídeos de quando a Ashley era bebê A gente tá com 11 anos E você não, você é o próximo, você é o próximo, vai aparecer você também Mas o foco hoje é na Ashley aqui A gente vai ver quando ela era bebê Bora! Galera, temos aqui no canal, filha também joga, não esquece de se inscrever 340 mil inscritos, a mãe, a Ashley e a Sofia estão gravando bastante vídeo aqui Bastante vídeo bem legal de Toca Life, Roblox e muito mais Mas a gente vai rolar lá embaixo pra achar os vídeos de quando a Ashley era bebê Olha isso, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Mas antes de eu mostrar, não esquece, se inscreve no canal E galera, desafio do like antes de todos nós virarmos bebê, você tem que deixar o like em 3 segundos Desafio valendo 3, 2, 1 e... Oh meu Deus, eu sou um bebezinho Ah, eu sou um bebê Ah, eu sou o mais bonito que a Ashley Não arranco minha sobrancelha sazinha Mas eu curto o cabelo Eu curto o cabelo Esse bebê não sabe falar ainda Ele é tão lindo Vamos lá galera, olha só o primeiro vídeo Do canal da Ashley Olha isso Nem parece a mesma criança Olha, esse bebezinho fofo se transformou nisso Tá vendo? Tarzan Tá parecendo Tarzan Olha lá Que coisa fofa Olha o dançando Uau, ela sabe onde dançar É, eu... Deixa o seu like, gente Deixa o seu like Esse vídeo fui eu que gravei, galera Ela é tão fofinha Pra quem não sabe, a Ashley foi o primeiro a ter um canal aqui em casa no YouTube Foi ela que queria ser YouTuber, né Ashley? É, eu tava na barriga da mãe É, você tava na barriga da mãe ainda E a Ashley me segurava e eu chorava Como assim? Depois que você nasceu Depois que você nasceu Ah tá Esse aqui eu tava pescando o nome desse vídeo Incrível Eu tô testando a Ashley Ó, a Ashley tinha um olho azul, galera Como ela era pequena Ó, tá vendo o olho azul? Olho azul Que é um teste que você faz assim É um teste que você faz Que tava, sei lá Moda no Urkut Nem lembro o que que era naquela época Ah, pai O Dojo eu achava que ele foi no nariz No nariz? Ó, ela não consegue acertar Tentando pescar o nenenzinho Que pai malvado Deu certo Que pai malvado Ó, ela vai ficar... Quer ver? Ela vai ficar brava, ó Só que é tudo teste de reflexo, galera Pra criança ficar esperma Ver se tá esperta, ó Ela vai ficar brava Casa, eu era irresponsável Eu tinha 19 anos Ó lá Mas depois eu deixei ela com a chupeta dela E salve de pau Boa Música da época que tava fazendo sucesso Ice, eu te pego 10 anos atrás, galera Olha aí a Ashley Olha a gente E ela dançava, gente Que tava Nossa, nossa Assim você nota E ela, ó Aí ela tinha acho que 8 meses 8 meses, galera A Sophie, galera Ela sempre foi mais lerda Daí a Ashley sempre foi mais rápida E daí a gente pegou e falou É, Sophie, você acorda pra vida A Ashley já dançava com 8 meses Nossa, ela fica assim Esse daqui é muito engraçado Muito engraçado? Galera, isso aqui era uma trend da época Tipo o TikTok de dia que a gente faz Era isso aqui na época Ó, é Ashley É muito engraçado isso Ó Que incrível, gente Quem é aquela? A Francine, minha tia Edições de Hollywood Edições de Hollywood Olha ela Olha a galera Tudo doido lá em casa, galera Olha isso O Toy O meu tio Olha eu lá atrás Olha eu lá atrás de chapéu Olha lá, galera Olha a mãe Olha a mãe aqui Olha a mãe magria De chapéuzinho loira Ó, todo mundo aqui Embaixo da cortina O fantasma Aqui é a Tati Ela não queria aparecer Tava com vergonha Quem é a Tati? Essa era... Quem é a Tati? Ah, entendi Entendi, entendi Eu sempre esqueci as pessoas Quem que é a Tati, Safi? Quem que é a Tati? É aquela que... Eu não sei Mãe do Tati, esposa do Dito A Tati A Tati Esqueceu o meu Tati Você tem que vir pra cá Que ela tá esquecendo já A primeira baterista da casa Olha lá Ashley na bateria Ó Que incrível, gente Rock'n'roll Rock'n'roll Ó, ela gostava de fazer bagunça Eu era muito boa Eu ia tocar a bateria, gente Ó, mas ó Eu vou tocar essa coisa E você? Essa época A gente ensaiava E aí a bateria ficava montada Quando o pai tinha banda E aí ela ficava fazendo bagunça Deu um dia eu resolvi Um dia eu resolvi filmar ela E ela era bem coordenada, ó Deixa o seu like E a gente vai me jogar Gitor, coloca a diferença O olho parece um pouco, né? Deixa o seu chupilaquinho Ó, bagunça Rock'n'roll Rock'n'roll, rock'n'roll Você acha que a Ashley também Já fazia música? É? Você acha que ela não fazia? Ela fazia música desde pequeno Olha essa música Que ela fez pra mim Eu tô gachada Olá Esse foi? Canta pro papai ver Gordinho, gordinho 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 Gordo Sou muito curiosa, né? Esse vídeo tá tudo no canal Fileta Medioga Se vocês quiserem assistir É só ir lá embaixo Os primeiros vídeos, galera Ó, ó Fico olhando Ai, tá bom Tá fazendo fralda ainda, galera Gordinho E ela queria que todo mundo Bote esse palma pra ela Ó, o vídeo é de 2013 Faz quase 10 anos Que esse vídeo foi postado É, esse aqui é atriz mirim A Ashley falou que ela queria ser atriz Eu falei, então Se você quer ser atriz Vamos ver se você realmente é boa nisso Olha lá Que a gente ensaiou Pou Que incrível A melhor atuação de todas, gente Eu sei fazer Eu sei fazer Ah, só de pau Essa eu sei fazer Sabe fazer? Nada mal Tá rolando ciúminha aqui Não precisa ter ciúme A gente ama vocês dois igual Esse vídeo é muito da hora Ashley, quer contar a história Antes de eu colocar o vídeo pra galera ver? Sim, eu vou contar Resuma, Ashley, por favor Eu estava indo para o meu primeiro dia de aula Primeiro dia de aula Que ela foi pra escola na vida Eu fiz amigos e foi muito legal Daí no final da aula Eu pensei Vamos brincar de galinha e raposa Uma coisa assim era brincadeira E daí eu quebrei o braço no primeiro dia de aula Quebrou o braço E também lembrando aqui A sobrancelha que ela cortou é errada Chega Vamos ver o primeiro vídeo Que a gente fez como YouTube mesmo Tinha até abertura Ashley e Houston Oi gente, bom dia Não, eu também te amo Não, eu também te amo Não, eu também te amo Nossa, esse nome do canal Muito bom Então me conta nos comentários Me fala Sabia como eu quebrei o braço E aí ela já falava bem Ela já era toda youtuber O que é isso, velho? Olha eu caí Incrível Edição do pai Edição minha Era eu que editava Editava de graça, editor Não ganhava dinheiro pra editar Não ganhava nada Olha os peixinhos lá Os peixinhos lá Os peixinhos tudo foi pro lado Esse peixinho Não Para Nós podia comprar um aquário Aqui pra casa, né? Boa ideia Vamos comprar um aquário O que é isso, eu acho Ela vai pintar o gesso dela Ela vai adiantar aqui O que é isso? É pra segurar Olha lá O que é isso? Eu não posso já Você pendura aqui Pro braço não ficar caído Aí você coloca no pescoço E você segura o braço Pra tipo, entendeu? É porque quando você usa gesso Ele é muito pesado Isso Daí você segura pro pescoço Olha lá A gente fez a maior bagunça Nesse vídeo, galera Mas se divertiu Olha lá Até hoje Tem uma mancha Na porta do banheiro rosa Não E olha lá Olha lá Pintando o braço dela Sozinha Ela falou Eu lembro que a gente Eu lembro que a gente queria Ajudar ela Eu quero pintar sozinha O meu gesso Lembra disso? Ela fala no vídeo O canal é meu O canal é meu E ela não conseguia pintar aqui E a gente falou Não, acho que a gente Não, não Eu pinto sozinha Não, mas a gente ajuda Não, não Eu faço sozinha Eu faço sozinha Ai, que criança é assim Que eu fazia tudo sozinha Já a Sofie, né É o contrário Ai, meu dedo Sujou É tudo que precisa de ajuda Sujou aqui Olha aí Sujou tudo A Sofie é o contrário Tudo ela precisa de alguém Pra fazer Caçula folgada, hein Todo caçula é folgado, hein Né, Sofie? É É Boa, olha lá Eu vou agora usar o secador Para secar meu gesso Olha lá brabo Igual a Sofie Isso Tá difícil Tá difícil Isso Vai precisar de ajuda de um adulto Isso Vai precisar de ajuda de um adulto Agora vai precisar de ajuda Agora sim Porque a gente falou A gente tava narrando o vídeo E falou pra ela falar Que precisava de ajuda de um adulto Isso aí é tudo a gente falando pra ela Tchau Tchau, Ashley Tchau Ah, isso aí Tchau Ah, nossa Sujou tudo Sujou tudo E tem mais vídeos Vocês acham que acabaram? Errou A Ashley acha que ela vai ganhar A Baby Live dela, galera Olha só Era a febre da época Era a Baby Alive A Baby Alive era a febre cada época Hoje em dia Agora é a Lotra Pride É, LOL Surprise Então, naquela época, galera Olha só o que era Baby Alive Quando a gente falou que ela ganhou Era muito caro naquela época A gente não tinha dinheiro Olha lá Não, repare uma coisa Repare nossa geladeira Toda detonada O pinguim com a cabeça caindo aqui O adesivo caindo Eu adoro esse pinguimzinho Gente, ela é bem, bem humilde Pra vocês saberem que tudo na vida dá certo Basta você trabalhar e correr atrás Você pode mudar a sua realidade, galera Olha nossa geladeira Eu não escuto nada Vai ganhar uma Baby Alive Olha lá O que ela faz Que vai ganhar uma Baby Alive Ela desmaia Do lado da geladeira Tudo enferrujado e suja Olha aqui E ali estão os balões amarelos Balão amarelo A Sophie já era bebê nessa época, não? Já Já era bebezinho Olha lá Desmaiou Aí taquei água nela Pra lá acordar Eu achava que você deu um tapa novo Não, que tapa, curia Olha lá, foi água Eu sei, eu sei Olha lá, é água Que tapa, tá doido? Olha lá Eu sei, eu já vi Olha lá Levei água na orelha Coitada de mim Coisa fofa Olha, é o gnome Na verdade eu ainda continuo um gnome É quase o tamanho da tua mãe já Que gnome nada Essa gigante E é isso aí galera Querem que a gente reaja agora Os vídeos da Sophie Quando era menor ainda Porque ela ainda é pequenininha Tá com 7 anos E aí Ashley Como se sentiu vendo você pequena? Normal Normal Deixa seu like aqui embaixo então E comenta a Sophie Que a gente vai tá dando Coraçãozinho Até o próximo vídeo Pai Gang Não esquece Clica no botão de inscrever-se Para fazer parte da família Mais divertida do Youtube Tchau Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai, quem, que geral É, clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho E deixa seu likezinho E deixa seu like aí E se inscreve, escreve